Não posso mais viver distante de você Acreditou em mim a ponto de me amar Eu não tinha saída a não ser a morte Havia uma sentença firmada sobre mim Mas Deus tinha um plano pra vir me resgatar E morrer em meu lugar Se hoje eu tenho vida É porque eu tenho Cristo Que resolveu me amar E morreu pra me salvar Pra onde eu irei? Onde me esconderei? Se só tu tens palavras Que completam minha vida Sei que és o Cristo Filho do Deus vivo Que veio por me amar Que veio me salvar Pra onde eu irei? Eu não tinha saída A não ser a morte Havia uma sentença firmada sobre mim Mas Deus tinha um plano Pra vir me resgatar E morrer em meu lugar Se hoje eu tenho vida É porque eu tenho Cristo Que resolveu que resolveu Que resolveu me amar E morrer em meu lugar E morrer em meu lugar E morrer em meu lugar Que completo minha vida Sei que és o Cristo Filho do Deus vivo Que veio por me amar Que veio por me salvar Pra onde eu irei? Não posso mais viver Sinto a presença, Deus